Me contaram uma história Muito triste Que me deixou num tremendo desespero Me disseram que a minha namorada Estava saindo com um cara motoqueiro No outro dia procurei falar com ela Ela não quis dizendo estou cansada Rapidamente pediu para eu sair Estou com sono preciso muito dormir Porque passei a noite inteira acordada Música Naquela tarde muito triste eu fiquei Meu coração se tornou um sofredor Chegou a noite e meu telefone tocou Para aumentar ainda mais a minha dor Alguém me disse anote bem o endereço Para você ver a sua linda flor Vá bem depressa para ver nesse instante Sua queridinha ao lado de seu amante Dando a ele seu carinho e seu amor Fui para ver se era mesmo verdade Achei que era falsidade de alguém muito cruel Me escondi igual um bicho numa toca Na garupa da motoque Ela saiu de um motel O motoqueiro ainda parou perto de mim Meu amor falou-me assim Adeus pra sempre bobinho De hoje em diante não sou mais sua querida Vou curtir a minha vida com o meu novo amorzinho Vou curtir a minha vida com o meu novo amorzinho Eu vou curtir a minha vida com o meu novo amorzinho O que é isso?